Cada vez que eu tento me entender Eu me confundo mais Toda vez que eu penso em fugir Eu me aproximo mais De lembranças que eu não sei como esconder De um passado que me volta sem querer Sonho que não quer me deixar Nó que eu não consigo desatar Cada vez que eu penso que esqueci Eu lembro ainda mais Quero me aceitar sem ter você Mas eu não sou capaz Essas coisas iludiram o coração Já fiz todas e voltei pra solidão Você está dentro de mim Eu acho que isso não tem fim Digo a mim mesmo que acabou Que a página virou Que eu tenho que ter forças pra poder recomeçar Que sempre existe alguém na solidão também Que a vida não se acaba só porque alguém partiu E não consigo me enganar E não consigo me enganar São lágrimas pra olhar Insiste em cair Quando eu me lembro de você Inútil resistir Inútil resistir Eu tenho que aceitar Não posso te esquecer Cada vez que eu penso que esqueci Eu lembro ainda mais Quero me aceitar Quero me aceitar sem ter você E não consigo me enganar Eu tenho que ter forças pra poder recomeçar Que sempre existe alguém na solidão também Que a vida não se acaba Que a vida não se acaba só porque alguém partiu E não consigo me enganar São lágrimas pra olhar Insiste em cair Quando eu me lembro de você Inútil resistir Eu tenho que aceitar Não posso te esquecer Eu penso tanto em você Que até me esqueço de viver Eu tenho que se limite Eu tenho que estarnando Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir Obrigado.